A Cairpinha A Cairpinha A Cairpinha A Cairpinha Apresenta a nossa Cairpinha Para todas as Campinas do meu Brasil A Carpirinha me lembra meus amigos, a gente da minha cidade, estar com a gente, um bar, uma terraça, as lavazões, o futebol também, porque olhamos muito o futebol e tomamos a Carpirinha. Essa aqui é a picanha do boi. A picanha me lembra do meu país, mas aqui em Zaragoza me lembra do meu companheiro Carlos, porque sempre me dizem, em vésperas de partidos, me dizem, Rafa, comete um pouco de picanha, baratas fritas, arroz, perna, descanse um pouco, que há partidas. Aqui tem uma carne, o cupim, que é uma carne tímica do Brasil, uma carne muito boa junto com uma picanha. E nós, no Brasil, sempre comemos esse tipo de carne para estar com a família e, sobretudo, mirando o futebol, porque todos sabem que o futebol brasileiro é o deporte que predomina o Brasil, o deporte número 1 do Brasil. Aqui, o famoso pudim. Obrigado. Eu acho muito menos de minha família, meus amigos, eu acho muito menos de minha mãe, e, sobretudo, a comida da mamãe, que todos sabem que sempre estaria fora de casa, sempre eu acho menos de minha mãe, sobretudo a comida. E estou feliz por poder provar, recordar a minha cidade, a comida da minha mãe, e aqui, me parece muito fácil aqui em Zaragoza. Obrigado. 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 Obrigado.